Olha quem tá aqui, velho. 5 streams, mano. Se tiver o Pedro Bilal lá... 5? São 5 streams aqui? Graças a Deus. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Eles não têm 5 monitores. Não tem como ter. É... O bom de jogar 5 no jogo é porque 1... Alguém vai estar seguro. Ah, entendi. É verdade. Tá livre. Alguém tá livre. 3, pelo menos, tá livre. Põe a mira minha. Põe a mira minha. Arrebenta esses caras aqui. Quebra eles. Vamos quebrar eles. Vem. Vamos matar o Link A, que é o Breach. O Breach vai abrir o Link A. Até Link C. E a cura, caralho. Link C é a Astra. Dei 30 nele. Quanta. Cura um amigo, não? Vivida. Meio, 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 meio. Tô com o Link C. Meio, meio, meio já. Fazer, fazer. Fazer, fazer. Meio. Jogador VIP. Ah, mano. Tá indo pra você, velho. Ele não tá de colete. Que é isso, mano? Você precisava fazer isso com ele? Ele não fez nada pra você, não. Bom round, rapaziada. Drop. Preciso de ar. A gente é um time ou não é? A gente é um time ou não é? Quero ser uma pergunta sincera. Não, nós somos um time. Oh, rapaziada. Na moral mesmo, eu acho... Conhece a Mirasfalto, mano? O dinossauro. Mirasfalto? Conhece a Mirasfalto? Cadê? Café, 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 café. Calma aí, guys. Não passa aqui no outro. Joga aí. Eu não, não. Ai. Ai. JSTB, JSTB. Venha, venha. Preciso de cura. Preciso de Mi. Manda a Mi, manda a Mi. Obrigado pelo milho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rápido. Ao Mi. Vamos lá, vamos lá, rápido. Rápido, rápido. Não para não. O Chofa tá perto, na esquerda. Banguei. Tem um CT, tem um CT não. Tem um... Parabéns ali. Manda a Mi. Vem, 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 vem. Vem comigo. Manda a Mi, manda a Mi. Ah, não, galera. É um Mi. Manda a Galáxia, rapaziada. Vai. Cadê o Leãozinho? Eu não caguei o Leãozinho. Bateu o Dedê. Bateu o Dedê. Bateu o Dedê. Tá na nossa base. E um na cara da B. Pela, Pela. Estão escondidos. Ah, mano. Esse daí não pode, velho. Isso aí é um insulto, mano. Qual é, cara? Mano, isso aí... Vamos fazer Czinha, eu acho, não? Bate A e volta C. Deixa o Fork já lá. Eu vou mandar a Mi aqui, ó. Spot along. E aí, joga um gelinho no rato aqui e já vai virando. Esmoca só uma, Coreia. E vai pra C? Esmoca só uma... Aquela da base. Joga um... Um cubo de grelha no rato ou... Eu vou jogar um Leãozinho. Eu não tenho Galáxia, tá? Comigo. Corre, corre, Cupert. Corre, vai ser, vai ser. Tem três aqui, mano. Vai ser, vai ser. Vamos entrar aqui, tá aqui. Um h, um divino brit, um divino brit. 40 do Sova só, base. Mano, é por isso que os caras não gostam de cair com vocês, mano. O cara manda mirar asfalto. Miramon Guns. Os caras ficam malucos, velho. Já preparei pro próximo round aqui. Deixa eu ver. Eu quero ver essa mira zumbi que você tem. Ah, não. Onde eles vão? Ah, o zumbi do Minecraft, mano. Vou botar a minha secreta, então. Não, me para com esses negócios, velho. Não, eu não volto lá, não, é, F.R.T. Não, mano. Eu vou morrer meio. O cara vê a mira zumbi rapidão. Não, não se mata, não. Vai, eu fico vivo aqui até o final. Queria saber imitar o zumbi do Minecraft, mano. Esse aranha só. Força o meu. A aranha não vai creper. Cara, ele é esse sozinho, idiota, papo reto. Como é que joga, rapo? Eu sei que tá 6x0. Contra um monte de protagógio. Eu tô suave. Eu tô suave. manda-me 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 mano ele tava lá, ele tá na nossa base velho essa aqui tá provada que eu não vai matar com isso eu não vou matar com isso, eu não vou matar com isso eu não vou, eu duvido eu trouxe o estoque inteiro esse aqui já obrigado pelo mando sombrio que escuridão que doido eu achei a sua cara falando lá eu não tinha que tocar aqui assim pô, pior que ia ficar bom eu te dou 500 cafés não dá ideia, não dá ideia pra maluco obrigado salve galera, é o seguinte mano, comunicado especial estou indo para o Japão isso mesmo que você ouviu, estou indo para o Japão em janeiro, vou criar um conteúdo exclusivo lá, pegar adiante nas últimas duas regiões que é o da Oceania, que é o Pacífico e da China, e eu gostaria de pedir um por favor pra me seguir no Insta pra que eu tenha muitos seguidores e poder vender essa campanha aí pra vários patrocinadores você vai me ajudar muito seguindo, eu sei que você consome esse conteúdo aqui de graça pra eu manter esse conteúdo de graça eu preciso da sua ajuda agora mais do que nunca nós vamos pra ter 100 mil seguidores no Instagram eu conto com a sua ajuda, por favor tamo junto é nóis vamo vou esmã com a pedra e olhadão tudo bom na B Astra C galera é, é dublou o A eu estou focando o nosso também eu estou forte mano, está subindo o rato, vamos aqui na B rápido da C, desculpa, A, da C, da C obrigado pelo Mi droga, droga droga, droga tomo do nada, tomo do nada dois a tentar inimigo não sei os dois quarenta vei droga pra mim ou força vou comprar milho graças obrigado tomando a visão eu liguei uma jet abrindo ah mano, tem um killjoy abrindo o meio ah mano, tem um killjoy abrindo o meio obrigado vai você, vai você vai aí então, vai aí então vai aí então, vai aí então vai pulando, vai pulando, vai pulando manda a Mi, manda a Mi, eu vou voltar hein vou pegar a Orbe eu pego, eu pego a minha aqui você tá não? ah, agora já foi você planta, dá para o Spike, dá Spike, dá Spike pula aí vem aqui ó, força pra plantar, soltar depois vai 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 quando gelou você vai ter que despeçar acho que a smoke se aguenta o tempo de eu seco vai, 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 vai ativando o drone pincel? não, não sei tem, 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 tem eu, sou um caçador como tag tem, 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 tem tem, 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 tem que alvo, que alvo que alvo, toma tomo um velho de roda aí galera valoriza aí porra valoriza aí car... pincel saindo tem tem cura, tem cura, cura, cura cura valeu valeu pela cura, obrigado pela cura obrigado pela cura obrigado pela cura vou ficar aqui até o final tá? o venta daqui o joy 20 do sova ele vai estudar mano eu vou voltar na brinda não consigo não consigo eu sou horrível tudo da vida tudo tudo sabe que a capela e tudo é que acho que a gente vai perder esse jogo ainda aqui já foi eu tô entregando é se eu be rapaziada pela milha obrigado pelo milha Tava forte o time dos caras lá, velho. O time dos caras tava forte lá, hein.